pessoal olha o jeito dessa corrente aqui foi trocado o guia e aqui foi trocado também o tensor olha aqui lá na coruinha aqui está o tensionador tirado vou dar uma apertadinha aqui aí vocês observem que mesmo que eu aperte um pouquinho ela continua encostando aqui muito junta essa corrente aqui ela tem que ser trocada e muita gente que que faz coloca a corrente da tornada twister eu vou mostrar pra vocês que não precisa vou tentar retirar ela aqui soltar ela aqui por baixo por dentro caiu aqui